Hoje eu vou te explicar tudo sobre a marcação a mercado, que antes era uma informação opcional e a partir de janeiro de 2023 passa a ser obrigatória para alguns ativos nas carteiras de investimento. Bom, antes de mais nada, você precisa saber que a marcação a mercado é a atualização diária do preço de um ativo, seja de renda fixa ou fundos de investimento. Eu vou facilitar a explicação pra você. Quando um investidor compra um título de renda fixa, ele sabe exatamente quanto custa e quanto vai ganhar se resgatar no vencimento, certo? Mas, se quiser resgatar o dinheiro antes do prazo, o preço que o mercado está disposto a pagar por esse ativo pode ser diferente do que o adquirido anteriormente. Essa diferença é traduzida pela marcação a mercado. Na prática, o que muda? Os investidores passam a ver em suas carteiras de investimentos uma oscilação frequente, diária, sobre os preços dos seus ativos. Esses ativos podem ser debêntures, CRIs, CRAS e títulos públicos federais. E aqui é muito importante que você entenda que a marcação a mercado só impacta o investidor caso queira vender o título antecipadamente. Quem leva os títulos até a data final terá a rentabilidade contratada no momento da compra, mesmo se a oscilação for negativa e o dinheiro parecer estar diminuindo na carteira. De toda forma, a marcação representa a valorização ou desvalorização de um investimento, que depende da oferta e da demanda dos ativos e do comportamento dos mercados. Essa função traz mais transparência e confiança para os investidores e evita distorções no valor de mercado dos títulos, já que leva em conta a volatilidade da taxa de juros e outros fatores que influenciam no preço dos ativos. E não se confunda, aqui, quando a taxa de juros sobe, o preço dos títulos cai. Já quando a taxa diminui, o preço aumenta. Eu vou te mostrar um exemplo. Ao comprar um título pré-fixado que pagará R$ 1.000 no vencimento, com prazo de um ano e taxa de 10% ao ano, o preço desse título hoje é R$ 909. Se amanhã essa taxa diminui para 6%, por exemplo, o título passa a render 6% ao ano, e não 10% como contratado originalmente. Nesse caso, o título valorizou e passou a custar R$ 943. A conta é a diferença entre a taxa original de compra e a taxa final de mercado. Nesse caso, o ganho foi de quase 4%. Além da taxa, o prazo do título também impacta o valor de marcação ao mercado. Quanto maior o prazo, maior o efeito da variação. Espero que agora você tenha entendido tudo sobre o assunto. E se precisar de ajuda, fale com a gente no chat do app. Até a próxima! Música 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 Música